E aí, vamos começar a segunda parte aqui, pós-almoço? Gente, nosso próximo conteúdo, a gente vai acompanhar junto com ele, que é sócio e vice-presidente de experiência do cliente e do aluno na Cogna. Gente, a Cogna que é a maior instituição de ensino do Brasil e uma das maiores organizações do mundo, Rick. Massa, né? Digitalização da experiência. Como a tecnologia e a visão customer-centric estão transformando a experiência de mais de um milhão de alunos. O Rodrigo Cavalcante vai falar hoje das estratégias que a Cogna adotou para entregar uma experiência incrível para os seus alunos. Bom, antes da gente começar, eu só queria lembrar vocês que a gente vai ter um QR Code aqui na tela. Boa. Obrigado. E aí, quem quiser mandar qualquer dúvida para o Rodrigo, é só escanear aqui esse QR Code. Tem lá um link do Slido. Vocês podem deixar a pergunta no finalzinho. A gente vai reservar ali cinco minutinhos para a gente tirar essas dúvidas, tá bom? É isso. Rodrigo, o palco é seu, cara. Bem-vindo. Boa tarde. Muito boa tarde. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Falar um pouquinho sobre a Cogna, um pouquinho sobre a educação e vamos falar bastante sobre tecnologia também. Se no final do evento vocês estiverem, aprenderem um pouquinho sobre essas duas coisas, Cogna e educação, além de tecnologia, que obviamente vocês já conhecem muito, a gente atingiu os nossos objetivos. Bom, primeiramente, estou na Cogna há 12 anos. Tenho uma identificação muito grande com a causa. Eu sou o primeiro da minha família a fazer ensino superior. Educação teve um papel determinante na minha jornada, na minha carreira, na minha trajetória, em todos os aspectos. E eu sou filho de um migrante nordestino que não conseguiu terminar o ensino médio, apesar de ter tido uma vida razoavelmente bem-sucedida. Então, que é muito a história dos nossos alunos. A gente mira o target de média e baixa renda, que trabalha de dia e estuda de noite. Esse sempre foi o nosso posicionamento desde o começo. E aí a gente vai falar, então, sobre educação, quem são e o que pensam os jovens aqui do Brasil sobre educação, emprego, renda e o impacto que isso tem na sociedade do conhecimento. Vamos falar da Cogna e vamos falar, sim, claro, de tecnologia, arquitetura, APIs e etc. Enfim, convite para vocês imaginarem o Brasil como um país onde o acesso aos recursos educacionais de qualidade sejam amplamente disponíveis, de forma equitativa, para todos os brasileiros. Onde os conteúdos digitais sejam, de fato, interativos, relevantes, pertinentes para a educação das pessoas, a qualquer hora, em qualquer lugar, online ou offline. Tenho certeza que todo mundo aqui consegue imaginar um país muito diferente do nosso. E aí eu queria trazer um pouco do contexto dos desafios de distribuir educação no nosso país. Então, a primeira pergunta para vocês, para a gente entrar no panorama nacional, é quem aqui tem ensino superior completo? Levanta a mão para eu ver, por favor. Todo mundo, literalmente falando. Essa não é a nossa realidade no país. E a gente vai ver alguns dados aqui que eu acho que alguns muito conhecidos de vocês, outros seguramente chocantes. Brasil é o sexto país mais populoso do mundo. Hoje nós somos a 12ª economia, já fomos a 5ª maior economia do mundo, nos anos de 2005, 2006, 2007, mais ou menos. Somos o 9º país mais desigual. E segundo o IMD, uma instituição de ensino da Suíça, que roda lá o World Competitiveness Ranking, nós somos o 5º menos competitivo dos 63 países avaliados. Por que isso? Por que a gente é tão desigual? O Brasil, em termos de recursos naturais, deveria ser seguramente um dos 5 mais ricos do planeta, uma das 5 maiores economias. A gente é o primeiro ou os top 5 em praticamente qualquer commodity. Se a gente olhar em 2020, por exemplo, a Suíça foi o quinto maior exportador de café do mundo, sabendo que a Suíça tem 8 milhões de habitantes e é menor do que o estado de São Paulo, em termos de país, sem nenhuma fronteira com o oceano, sem nenhuma saída para escoar a produção. Eles não plantam um único pé de café. E assim são com várias outras commodities. A gente pode citar aqui várias outras commodities que estão em tecnologia, biotecnologia, biociência, fármacos, saborizantes, enfim, qualquer outra indústria, a gente não produz valor, a gente não agrega valor em nada e a gente não consegue produzir emprego e renda para a nossa população e por isso a gente é super desigual. E quando a gente olha a receita dos top 3 países mais competitivos do mundo, a gente tem Singapura, hoje o primeiro. Há 50 anos atrás era uma ilha pobre, sem recursos naturais. Hoje é o país mais competitivo do mundo, a economia mais aberta do mundo e mais independente. Biociência, biotecnologia explodindo na Singapura. Labor Markets Measures e Education Systems como os dois principais alavancadores das receitas de sucesso, seguido por Dinamarca e Suíça, também falando como educação e Labor Markets Measures. Labor Markets Measures refere-se à produtividade da força de trabalho do país, basicamente. Isso aqui é uma cópia textual do relatório do IMD, para vocês verem. Então, de fato, a gente precisa de educação para alavancar a nossa sociedade. Quando a gente compara o Brasil com a OCDE, com os países da OCDE, a gente tem 20% da população adulta entre 25 e 64 anos com o ensino superior completo. A média da OCDE é 40%. A gente está na metade do caminho. Nós somos o terceiro país com menos nível de escolaridade de todos os países da OCDE. Esse é um dado que é publicado anualmente, e a gente está aí atrás de Argentina, de Chile e de vários outros países aqui da América Latina. E isso não é diferente quando a gente olha a ocupação dos jovens. O Brasil é o segundo país cujos jovens são mais desocupados. 36% dos nossos jovens nem estudam nem trabalham, entre 18 e 24 anos. 70% deles... 35 trabalham, mas não estudam. Então, a gente tem aí 70% dos jovens dessa idade que não estudam, juntando aí as duas colunias, o azul mais escuro e o azul mais claro. A gente só está atrás ou na frente da África do Sul. Todos os outros países têm uma... Isso mostra para nós o quanto a educação é importante, o quanto que o jovem está desconectado dessa realidade, o quanto que a gente está distante de atingir um patamar para pertencer ao que a gente chama de sociedade do conhecimento. No gráfico anterior, a gente corta de 25 a 64 anos, só uma explicação técnica, porque é mais ou menos o tempo que uma pessoa demora. As pessoas são graduadas normalmente entre 23 e 25 anos, então a gente faz o corte a partir de 25. Aquele dado não é nosso, é da OCDE, esse aqui também. E a ironia dessa história é que o nosso país tem o maior retorno sobre investimento em relação à educação. No Brasil, uma pessoa que fez faculdade ganha, em média, quatro vezes mais do que uma pessoa que não fez. Nós somos o primeiro da lista ali, logo à esquerda de vocês. 400% mais é o ganho de um brasileiro com ensino superior em relação a quem não tem. E, quando a gente pensa no emprego, essa realidade se repete. A taxa de desemprego para quem tem ensino superior é três vezes menor do que a taxa de desemprego para quem não tem. Dados da última PNAD contínua. Enfim, esse é o cenário da educação. E quando a gente olha para os nossos alunos, para as nossas métricas, a gente tem hoje 1,2 milhões de alunos, a gente vê que essa realidade se repete. A gente tem uma preocupação muito grande com emprego e renda. O nosso posicionamento é para habilitar... A gente não está no segmento de pesquisa científica, a gente está olhando, focando em emprego e renda. Então, 65% dos nossos alunos já estão formados nos últimos quatro ciclos, cada ciclo tem seis meses, estão em cargos de liderança. 73% deles trabalham nas áreas de formação ou diretamente relacionados. Ganham três ou mais salários mínimos. A gente está olhando recém-formados, então isso obviamente vai subindo. 72% têm satisfação com o emprego e a maioria, 86%, entendem que a graduação teve um papel preponderante na formação dele. E aqui eu trouxe uma foto do nosso polo de apoio ao ensino à distância em Breves, para quem não sabe onde fica Breves. Breves é uma cidade na ilha de Marajó, que fica distante de Belém do Pará, 10 horas de barco. Você é de Belém? Legal. É um lugar maravilhoso, difícil acesso, tem uma pista de pouso, mas não é a realidade das pessoas terem recurso para fretar um avião e chegar lá em um avião monomotor. Então as pessoas vão de barco, são 10 horas. É uma ilha, é uma cidade com mais de 100 mil habitantes. A gente tem 2.271 alunos lá. E no Brasil a realidade geográfica tem essas imposições. A gente tem 9 milhões de estudantes do ensino superior, 77% deles estão na rede privada. Quando a gente pensa no ensino, na educação básica, olhando especificamente o ensino médio, 88% dos alunos estão na rede pública, exatamente o oposto. São 118, 119 mil escolas de ensino público para atender essa população inteira. Dá uma média de 26 escolas por município. Totalmente oposto, muito investimento público na educação básica. E o que a gente olha? A gente tem muitas cidades com menos de 100 mil habitantes. Eu conheço o negócio de educação profundamente há 12 anos lá. A gente também tem o ensino presencial. Hoje tem 112 campos. Um campus numa cidade com menos de 200 mil habitantes é praticamente inviável. Dificilmente ele é viável numa cidade, a não ser que seja uma cidade muito rica, como, por exemplo, São Caetano do Sul, que sai um pouco dessa rota pela proximidade com São Paulo, pela proximidade com ABC Paulista. É uma cidade com menos de 200 mil habitantes que tem e um campus consegue prosperar. Mas, quando a gente pensa, interioriza isso e vai para o interior do Ceará, uma cidade como Sobral, uma cidade como Juazeiro do Norte, mesmo ela tendo mais de 150 mil habitantes, é muito difícil você conseguir prosperar um campus por conta do custo fixo. Tem um custo muito elevado. Nós temos operação em Sobral, por um acaso, com um campus presencial lá. Fui eu mesmo quem inaugurou. E aí, o que a gente tem? O Brasil hoje tem 5.500 cidades, 5.000... Das 5.570 cidades, 5.300 estão nessa situação. São cidades com menos de 100 mil habitantes. O que torna muito difícil. E a gente tem, vivendo nessas cidades, 88 milhões de brasileiros, que são 43% da nossa população. Então, de fato, a solução que a gente enxerga passa por tecnologia, para entregar a educação através do modelo de ensino à distância para todo o país. Lembrando que, quando a gente fala de ensino à distância, pouquíssima gente sabe, ele pode ter até 60% de cargo horário presencial. Então, ele não é 100% à distância, como a gente pensa que é. O nosso modelo, ele tem no mínimo 20% de cargo horário presencial e no máximo 60% respeitando a legislação. E aí, eu vou falar um pouquinho da Cogna. O nosso propósito é impulsionar as pessoas a construírem uma melhor versão de si e a gente acredita que o sucesso do aluno é também o nosso. Então, a gente investe muito para o aluno conseguir acessar o mercado de trabalho e gerar emprego e renda para ele e para a família dele. A gente está aí presente em toda a jornada educacional, do ensino infantil até dos 6 aos 100 anos. Qualquer um que queira estudar, a gente tem uma solução educacional. Nós fomos fundados em 66, embora a gente tenha marcas centenárias que a gente adquiriu, como o Angulo, como a Editora Saraiva. São 24 mil colaboradores. Na graduação e na pós, são 1,2 milhões de estudantes. Mais de 22 milhões de alunos do ensino da educação básica atendidos pelo PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático. A gente tem várias editoras também no grupo. São 2 milhões de impactados pelos sistemas de ensino. Sistema Pitágoras, sistema Angulo, sistema Fibonacci, sistema PH. A gente tem uma gama de sistemas de ensino vocacionados. Mais de 3 mil polos de apoio ao ensino à distância espalhados pelo Brasil inteiro, como o de breves. 112 campos. E a gente está presente hoje em 2.800 municípios. E aí algumas curiosidades sobre a Cogna. São 13.200 professores, 473 mil carteiras de ensino espalhadas nos campos. Só em 2012, 22, perdão, a gente produziu 13 mil horas de aulas gravadas, mais 5 mil horas de aulas ao vivo, que dá aí 760 dias consecutivos de 24 horas de conteúdo. Isso a gente produz todos os anos. A gente tem 180 estúdios em Londrina, mais 14 estúdios aqui em São Paulo, na Vila Mariana, mais 50 estúdios em Valinhos. São 5 milhões de boletins fechados. Em média, 628 eventos por semestre, que dá mais de 3 eventos por dia. Então, assim, uma fábrica de produção de conteúdo praticamente 24 horas por dia. E o que explica o tamanho da companhia para a gente entrar em tecnologia? Fusões e aquisições. A gente vem, a gente abriu o capital em 2007, e de lá para cá a gente veio fazendo muitas aquisições e consolidando o mercado educacional com uma visão de construir um ecossistema, uma plataforma que possa estar presente em toda a jornada educacional de qualquer pessoa. E aí a gente chegou aqui, perdão, a gente chegou aqui em 2012, em 2014, que foi a maior fusão que a gente fez, a Croton com a Anhanguera, e a gente resolveu unificar os sistemas legados em dois sistemas. Um para o ensino à distância e um para o presencial, usando tecnologias de... como o Delphi, que é uma tecnologia de 95, e Forms 6, que também é uma tecnologia obsoleta, com sistemas que foram pensados não para uma realidade de consolidação de mercado em uma escala desse tamanho, mas com sistemas que foram pensados para uma instituição de ensino local. Então, foram desenvolvidos a partir de uma mantenedora única, uma única instituição mantida. Ou seja, os sistemas não atendem a gente e as consequências são isso que a gente está vendo na tela aqui, que é o nosso mapa de integração de tecnologia, que a gente tirou uma foto para compartilhar com vocês de como era a nossa situação. Ao centro, a gente tem uma bolinha azul mais cintilante, aquilo ali é uma tabela de alunos e todos os relacionamentos da tabela com todos os outros... com as outras tabelas de sistemas. Evoluindo, a gente atingiu ali um nível de complexidade absurdo em termos de manutenibilidade e testabilidade dos nossos sistemas. Então, imaginem o tempo de desenvolvimento, o tempo de teste, o tempo de homologação, testes unitários, testes integrados, para qualquer nova implementação num cenário daquele tipo. É muito complexo você pensar em qualquer coisa que precisa ser implementada daquela forma. E a gente tem aqui o tema da complexidade ciclomática, a gente trouxe quebrado. A literatura diz que, a partir de 20 pontos, você já tem indícios fortes de que você não consegue operar, não consegue testar, homologar e fazer deploy. a gente tinha 14 pacotes com mais de 50 pontos e outros 35 pacotes com mais de 20, somando o total de 240 pacotes e 566 mil linhas de código. Então, assim, o cenário em dois sistemas legados e mais uma série de sistemas satélites para apoiarem as operações do ensino presidencial e do ensino à distância. Aqui eu estou falando só de graduação. Não estou entrando nos negócios de línguas, não estou entrando nas editoras, não estou entrando nos outros negócios que são sustentados por outros sistemas. E aí, para uma atividade simples como o faturamento, a gente precisava fazer o acionamento de cinco sistemas. Então, para faturar o aluno, a gente fatura todo mês, como telecomunicações, como cartão de crédito. E para faturar os alunos, a gente precisava fazer o acionamento de três sistemas. Enfim, em resumo, uma altíssima complexidade, grande número de funcionalidades em um único pacote, então você tinha uma amarração muito dependente, escalabilidade baixa, então performance ruim, latência alta para o usuário na ponta, time to market muito baixo, tempo de desenvolver coisas novas para entregar alguma solução muito longo, principalmente pela necessidade de desenvolver tudo duas vezes, ensino presidencial e ensino à distância e pelo time to market, efetivamente, de você conseguir desenvolver, testar, homologar e botar em produção. Fora a necessidade de inúmeros rollbacks, muitas vezes, que a gente não conseguiu homologar do jeito adequado. Confiabilidade baixa, que fala da questão do rollback, investimento pesado, porque você acaba tendo que sustentar uma operação muito pesada, muito grande, com sistemas que não estão preparados para rodarem naquela escala. fora a necessidade de você fazer investimento dobrado todas as vezes. E aí, a gente concluiu que o que tinha nos trazido até aquele momento não nos levaria adiante e partimos para uma nova jornada com um mindset de Go Digital, levar as ofertas de forma digital para os alunos e digitalizar todo o back-end da empresa, repensar todos os processos, funcionalidades, enfim, tudo o que a gente estava fazendo ali. E aí, a gente ancorou essa visão em quatro grandes pilares. Agilidade em escala, capabilities digitais orientadas às value streams, captação de alunos, desenvolvimento de produtos, prestação de serviço, a vida financeira do aluno, a vida acadêmica do aluno. Então, para cada value stream, a gente construiu a visão de domínios e capacidades digitais e produtos digitais que está no próximo slide, inovação aberta no conceito da utilização de um backbone para o open education e a mudança cultural da companhia. A gente começou em 2017, desenvolvendo uma parceria entre produtos e tecnologia, roxo, produtos e tecnologia, não, perdão, negócios e tecnologia, roxo, área de negócio, laranja, área de tecnologia, com o mindset de desenvolver certos produtos, certos que a gente precisava desenvolver nessa concepção de value streams. Então, para cada value stream, um domínio, um grupo de domínios de negócio, em cada domínio de negócio, uma família de componentes ou produtos digitais que precisavam ser repensadas à luz da inovação e da digitalização. Foco numa arquitetura totalmente desacoplada e baseada em eventos, a gente isolou os domínios de negócio dentro das value streams, criando aí camadas de dados, aplicações e negócio para cada um dos domínios orientados as value streams, com uma visão de componentes modularizáveis e uma utilização de Kubernetes olhando para a cloud sem se prender a nenhuma cloud específica, de forma a usar padrões totalmente agnósticos de mercado para que a gente não tenha nenhum lock-in com nenhum service provider. E aí, evoluindo na arquitetura, o novo stack tecnológico deixa mais claro o que está na slide anterior. então você tem uma camada de aplicações então por exemplo os micro front-ends com basicamente a utilização de React a gente também fez uso de plataformas low-code posso citar aqui o Dynamics que já tem embutido nele por si só um common data model um CDM voltado para o segmento educacional ou aplicações business applications como por exemplo SAP além de muita coisa custom que a gente faz em casa principalmente para aquilo que é a value stream do aluno propriamente dito se conectando através de forma segura com tokens de segurança pelo API Gateway ou conexão por eventos tudo isso sendo processado em back-end por uma pilha tecnológica fazendo uso de GraphQL cache para que a gente consiga ter alta disponibilidade de dados nas aplicações e bater o mínimo possível nos bancos que são também pensados de forma modular para que a gente possa trabalhar com vários modelos de bancos de dados a depender da necessidade da aplicação para que ela tenha mais velocidade de resposta basicamente é isso e a gente tem também uma arquitetura informacional dentro de um backbone digital e todos os dados de todas as aplicações que são comuns a mais de uma aplicação são compartilhados nessa arquitetura funcional no backbone então de forma que a gente consegue otimizar muito tempo de desenvolvimento porque uma aplicação que vai usar o mesmo dado bebe da arquitetura informacional e não precisa ela reproduzir o dado então você diminui muito o tempo de desenvolvimento compartilhando o dado entre as aplicações os dados que são de cada aplicação por si só e são pertinentes a uma única aplicação morrem na aplicação junto com as APIs os dados que vão ser usados em outras instâncias por exemplo aluno matriculado é um dado que começa no ingresso mas ele vai ser usado em qualquer aplicação e ele é replicado na arquitetura informacional para que todo mundo consiga consumir aquele dado de forma muito fácil obviamente que isso tudo tem que ser muito bem governado muito bem gerenciado se não vira uma bagunça generalizada a gente trabalha hoje com 66 squads de desenvolvimento de produtos então se a gente não tiver uma governança muito forte a gente não consegue botar isso em produção e aqui é o nosso novo mapa eu vou passar ele rapidinho mas basicamente o que a gente tem é um stack totalmente modularizado totalmente compartimentizado que torna muito fácil a evolução tecnológica e eventuais substituições parciais ou totais de uma aplicação inteira tudo isso se conversando através do backbone enfim e aí eu trouxe alguns cases reais para compartilhar com vocês do que a gente já está conseguindo fazer com as novas tecnologias bom vamos lá atendimento a gente precisou repensar todo o atendimento principalmente no momento da pandemia a gente sofreu muito com a pandemia a gente fechou 40 campos nós estamos com 112 hoje a gente tinha mais de 150 campos até a pandemia então para nós teve um impacto muito severo no ensino presencial é um dado público que eu estou compartilhando com vocês então você tem toda uma camada de atendimento simplificado onde a visão é entregar o atendimento de forma totalmente digital para o aluno em alto serviço atendimento humano para baixa complexidade empoderando o front para resolver o problema e alta complexidade tem que ser processado em back office a gente ainda tem isso então a gente criou uma experiência multicanal desenvolveu uma secretaria no whatsapp na palma da mão do aluno atendimento por videochamada portal do aluno no totem central de relacionamento e uma ura humanizada com alto serviço tudo isso porque a gente não tinha como atender os alunos nas unidades porque elas estavam ali fechadas então a gente precisou repensar toda a nossa estrutura em 2020 a gente tinha ali praticamente três canais funcionando e à medida que a gente foi desacoplando e compartimentizando as soluções a gente conseguiu ir habilitando outros canais de atendimento e aí aqui acho que é a visão mais chocante que a gente tem em 2021 a gente conseguiu fazer o piloto de um alto serviço que é o histórico escolar em 2022 na hora que a gente desacopla tudo a gente consegue habilitar toda a gama de alto serviços hoje são 58 alto serviços a gente ainda não tem todos os serviços disponíveis mas já são 58 alto serviços disponíveis para os alunos se servirem ali pelo whatsapp ou pelo portal do aluno ou pelo telefone na ura enfim ou no totem da unidade da forma que ele preferir e a gente vê isso em números então o volume de atendimento subiu muito não porque a base dobrou de tamanho é que a gente mal contabilizava os atendimentos que a gente tinha ali atrás em termos de alunos por headcount de atendimento a gente conseguiu crescer a produtividade a penúltima linha da tabela a gente conseguiu crescer a produtividade em 156% em termos de redução de custo reduziu 32% no primeiro ano e 74% no segundo ano então de fato porque a gente simplesmente automatizou tudo deixou tudo disponível em autosserviço e conseguiu reduzir demais o front de atendimento que era totalmente humano então foi uma para nós foi uma disrupção trazida pela pandemia que só foi possível graças a jornada de transformação digital que a gente tinha começado ali anos antes alguns números reais né e eu vou pular esse slide que mostra aqui por trás a solução e benefício do tempo e aí a gente também desenvolveu a gente tem um dos pilares a gente tem uma solução de baixo custo como eu expliquei para vocês a gente tem o target como target média e baixa renda e para que a gente possa oferecer um serviço de baixo preço a gente tem que ter uma história de baixo custo então a gente trabalha com matrizes curriculares modularizadas então a gente alunos de diferentes cursos vão assistir a mesma disciplina isso é uma engenharia acadêmica extremamente complexa que passa por muito trabalho de pesquisa operacional para que a gente possa chegar lá e com tecnologia a gente conseguiu viabilizar isso de forma digital para o aluno então basicamente o que a gente faz é coletar informações de infraestrutura disciplinas matrizes curriculares histórico escolar docente serialização ensalamento matriz em turma para poder rodar um processo de intermação então a gente olha cada aluno o que ele já cursou o que falta cursar respeitando as dependências e as precedências de disciplina vocês devem lembrar desse termo da faculdade de vocês você não pode cursar uma disciplina você não pode fazer contabilidade 2 sem ter feito contabilidade 1 você não pode ter feito cálculo 2 sem ter cursado cálculo 1 então tem uma regra de dependências e precedências muito complexa disponibilidade dos 14 mil professores precisa saber se ele pode dar aula na segunda na terça na quarta na quinta na sexta que horário entender a capacidade física tem o sala de aula tem o laboratório não tem então a gente coleta todos esses dados e produz uma matriz acadêmica para cada aluno da forma mais otimizada possível para que a gente consiga ter uma operação de baixo custo e aí ele tem lá um portal ele faz o ajuste edita a grade faz a revisão financeira e confirma a gente tem lá um aplicativo eu não vou demonstrar ele aqui em benefício do tempo mas o aluno consegue a gente faz uma pré uma pré seleção para ele das disciplinas que ele tem que cursar ele pode alterar respeitando as regras que a gente já definiu ele consegue ver o que ele pode incluir ou excluir ele pode antecipar disciplinas e se formar em menos tempo respeitando a carga horária integralizada de 4 mil horas para um curso como por exemplo administração de empresas ou de 4 mil e 800 horas para enfermagem e aí ele consegue avançar nas séries ele já sabe quanto ele vai pagar e fica muito redondinho para o aluno e a gente consegue entregar um curso mais otimizado do ponto de vista de custo e oferecer uma graduação a um preço muito acessível e aí basicamente é isso indo para o final estou estourando no tempo aqui falar para vocês o que na nossa visão a gente fez certo o que a gente aprendeu e aonde a gente quer chegar bom quantidade de integrações no sistema normalmente não deve sair de uma curva normal de distribuição de ponto 95 então imaginem uma parábola a gente não pode ter nenhum pico de integração a gente tem que estar ali com pouco volume de integração porque um terço do tempo de desenvolvimento é gasto em integrações então se a gente conseguir deixar a aplicação o mais leve possível a gente reduz muito o tempo de integração arquitetura educacional de dados não respondem a todos os dados então se você tem um sistema dados específicos que tem que nascer e morrer nesse sistema deixa nesse sistema se ele vai compartilhar com outros sistemas e são dados que são muito compartilhados leva para uma arquitetura informacional e compartilha os dados integrações devem ser pensadas a partir da governança de dados então muito em linha com o que eu estava dizendo anteriormente como é que esse dado vai ser consumido muitas vezes todo mundo se beneficia dele então como é que a gente governa isso repositório de big data warehouse dinâmicos enriquece a inteligência dos sistemas e facilitam muito o tempo de desenvolvimento o que a gente aprendeu entender os padrões de comportamento das pessoas a gente tem um programa enorme são muitas pessoas envolvidas são muitas frentes eu lidero esse programa desde 2020 eu assumi a liderança do programa em 20 eu era um stakeholder até então um cliente importante porque eu tenho a operação inteira comigo e tenho muito sistema muita aplicação na minha mão mas enfim entender a resistência a mudança e liderar para a mudança é fundamental fundamental dada a escala do programa não sei obviamente o tamanho da empresa de vocês mas a gente tem a nossa complexidade a capacidade das pessoas para uma coordenação eficaz é o ativo mais valioso que a organização pode ter nesse programa é recomendado um programa estruturado de mudança organizacional trazer especialistas de cada frente para questionar o status quo porque a gente tem uma tendência muito grande a digitalizar o que não funciona bem só fazer diferente de forma digital além disso é o que a gente chama de críticos de cinema o efeito da melhoria de notícias conforme a notícia sobe para o alto escalão da companhia comitê executivo e presidente da companhia as notícias vão ficando melhores as pessoas têm medo de levar a verdade então a gente toma um cuidado muito grande e eu estou o tempo inteiro descendo no chão de fábrica para poder entender o que de fato está acontecendo para a gente poder ser bem assertivo no direcional que a gente tem que dar para o time e criar uma cultura onde errar e atrasar é aceitável faz parte do processo viciados em adrenalina que é aquela sensação de que está todo mundo correndo então isso é produtivo e por fim os críticos de cinema são as pessoas que acham que o valor está em apontar o que deu errado ou o que pode dar errado em vez de assumir a liderança por aquilo e garantir que vai dar certo e meu último slide é onde a gente quer ir velocidade na criação de entendimento de quais são as ofertas digitais de valor condição de combinar componentes reutilizáveis para experimentar rapidamente novas ofertas digitais então a gente quer lançar um novo curso ou um novo produto de uma nova linha que a gente não oferece como é que eu conecto vitrine funil check-out como é que eu pego produtos e componentes reutilizáveis e combino para criar uma nova solução educacional o ecossistema de desenvolvimento aberto para parceiros e concorrentes que queiram se conectar com a gente e ajudar mais pessoas a criarem uma melhor versão de si a gente tem uma frente de open innovation com várias startups conectadas conosco e por fim processos operacionais robustos e prontos para segurar ofertas digitais preservadas dados e processos comuns sem gerar uma bagunça generalizada então como é que a gente consegue ficar realmente leve basicamente era isso pessoal que eu tinha para trazer hoje aqui nesse tempo curto espero que tenha sido proveitoso para vocês agradeço o tempo de todo mundo e o time da Sensit e Cedran e Bruna obrigado pelo convite prazer enorme estar aqui com vocês era isso obrigada Rodrigo inspirador falar de educação fica aqui Rodrigo tem duas perguntinhas pra você a primeira eu acho que foi mais na na etapa final aqui da sua apresentação que é sobre a personalização da grade de cada aluno como são tratados os pré-requisitos acadêmicos com tanta flexibilidade sim a gente está sempre olhando obviamente você tem uma emenda de curso que vem de uma DCN que é uma diretriz curricular nacional e aí a gente consegue encaixar as regras de dependência e precedência então que disciplinas tem que ser cursadas com qual cargo horário para que isso seja amarrado é um input que a gente tem no sistema para cursar cálculo 2 numa engenharia o aluno tem que ter cursado cálculo 1 e assim vai joia perfeito obrigada tem mais tem mais uma aqui como a Cogna tem se posicionado em relação ao Open Education no Brasil enxergam oportunidades? sim a gente está super aberto ao Open Education tanto que no meu último slide a gente traz esse comentário de criar um backbone a gente está de fato criando um backbone educacional para poder atrair edtechs startups que estão querendo ingressar no negócio de tecnologia para ampliar a oferta de educação no país inteiro perfeito é isso obrigada Rodrigo obrigado você Bruna obrigado desculpa muito bom e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL